Mais de 800 crianças morreram de covid-19 desde o início da pandemia na Indonésia, o país com a maior taxa de mortalidade infantil por coronavírus do mundo, influenciada pela precária condição de vida de milhões de menores e pela força da atual onda de infecções. A ONG Save the Children, na Indonésia, disse que o número de mortos por covid no país ultrapassa 80 mil e 1,1% são crianças, a taxa mais alta do mundo. A situação das 90 milhões de crianças no país, com taxas de mortalidade e de infecção quatro vezes superiores em comparação ao restante do mundo, piorou nas últimas semanas, porque a Indonésia sofre com seu pior surto de covid, registrando diariamente mais de 40 mil casos e quase 2 mil mortes. As crianças não escapam dessa situação, com mais de 18 mil infecções e 100 mortes por semana. A taxa de infecção infantil na Indonésia está perto de 13% entre a população total, sendo que no mundo são 2%. Os índices podem ser explicados de acordo com a Save the Children pelas péssimas condições de vida de milhões de crianças no país, pelo fato de milhões delas pularem as vacinas de rotina para outras doenças, por conta dos serviços de saúde precários e da falta de recursos de higiene e cumprimento de medidas para evitar o contágio pelo coronavírus. Os dados coletados pela Associação Pediátrica indicam que a maioria das crianças que morreram por coronavírus também sofria de outras enfermidades, como obesidade ou tuberculose. A imunização no arquipélago é lenta, com apenas 7% dos 270 milhões de habitantes vacinados com calendário completo.